O Padre Paulo, Padre Paulo da Paróquia, da Paróquia, Padre Paulo Lopes da Silveira, querido amigo da Paróquia Santa Edith Stein, ele está convidando a todos para a festa junina, será realizada no dia 12, 13 e 14 de junho, próximo fim de semana, a partir das 19 horas, no quarteirão da igreja da Paróquia de Santa Edith Stein, fica na rua Cabrobó, entre as ruas Santo Agostinho e São Joaquim, no bairro Sagrada Família, região leste de Belo Horizonte. Vai pegar lá a festa, viu? Então todos estão convidados para participar desta festa. Tem bebidas, comidas típicas, sorteios, música, entretenimento para adultos e crianças. E o evento é em benefício da paróquia, para manter as suas ações pastorais e evangelizadoras. Esta festa já acontece há seis anos e é sempre muito bem sucedida. É de grande repercussão em toda a região, ali na região leste de Belo Horizonte. Pois a qualidade das comidas, a união da comunidade na organização, na divulgação, fizeram com que este evento ficasse famoso. Se possível, pedimos a gentileza e nós estamos divulgando aqui no nosso programa, pois a audiência do Questões de Fé muito nos ajuda a confirmar o sucesso de público neste sexto ano de realização da festa. Um grande abraço, padre Paulo José Lopes da Silveira, da Paróquia Santa Edith Stein, repetindo, fica a rua Cabrobó, entre Santo Agostinho e São Joaquim, bairro Sagrada Família. Todos estão convidados neste mês com esse frisinho, festa junina. É uma forma também de humanizar a grande cidade, como o Papa tem pedido. E, aliás, eu queria fazer exatamente este comentário. Nós temos cidades que são povoadas há séculos, são as cidades principalmente da Europa, onde famílias de gerações e gerações já moram na cidade, já nasceram na cidade. Eu conversava uma vez com um romano e ele dizia assim, não, eu sou romano desde não sei quantas gerações, desde a Idade Média, que a família dele mora naquela cidade, cidade de Roma. Assim acontece com as grandes cidades. Quando a cidade é sedimentada em populações que moram lá há muito tempo, aí a maneira de organizar, do relacionamento é bem diferente, ou seja, a cidade fica melhor, porque as pessoas já estão acostumadas, já sabem as referências de uma grande cidade. Mas mesmo atualmente na Europa chegam os migrantes. E, de modo especial, nos países do Hemisfério Sul, há cidades, tirando algumas exceções, como São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, Salvador. Mas, mesmo assim, o fenômeno da migração no nosso país é constante. São Paulo, por exemplo, tem a maior população de nordestinos do país, mais do que Salvador, mais do que Recife, mais do que qualquer outra cidade do Nordeste brasileiro. Ou seja, são migrantes. E Belo Horizonte, por exemplo, que fez 100 anos faz pouco tempo. Ou seja, é uma cidade composta de gente que vem para cá. E a forma de migração dos últimos 20 anos é uma forma muito desumana. As pessoas saem das suas casas, onde moravam, pela industrialização, e chegam para a cidade sem lugar para morar, sem trabalho, etc. É difícil ajustar-se na grande cidade. Perdem as suas referências, perdem as suas raízes, perdem a sua cultura e a cidade fica ameaçadora para eles. E, ao mesmo tempo, eles colaboram, quando perdem as suas raízes, para a desumanização da grande cidade. Por isso que nós temos o fenômeno da violência, das drogas, da miséria, da favelização e assim por diante, que fazem a desumanidade das grandes cidades. Esse é um problema muito próprio do Hemisfério Sul, mas o Hemisfério Norte também está lidando agora com os grandes problemas da migração, principalmente na Europa dos países africanos. Nós estamos vendo agora um verdadeiro êxodo bíblico, que populações inteiras para fugir da violência dos próprios países, das guerras religiosas, vão para a Europa. A Europa teve esse problema também, quando fugiu para os Estados Unidos, quando, no século XVI, século XVII, havia guerras religiosas na Europa. Então, nós temos esses problemas na grande cidade, principalmente as nossas cidades, e a evangelização fica cada vez mais difícil. E nós vamos ver agora mais um vídeo do desenvolvimento ulterior dos focolares acontecendo no Brasil e no mundo. Vamos conferir este vídeo. Durante uma viagem ao Brasil, em 1991... Não, esse vídeo não vai passar agora. Vamos deixar para outro bloco ou não vai passar agora? Parece que o vídeo não está bem, está agarrando lá, são as nossas máquinas, né? Então, não está funcionando muito bem. Então, nós temos que dizer o seguinte, que na grande cidade há soluções. As soluções, aparentemente, elas não são muito boas. São soluções... Não são muito boas, não. Não são muito grandes, aparentemente. Mas acabam devagarinho por mudarem a configuração da cidade. Então, nós vamos aproveitar este bloco para começar a responder as participações. Bom dia, Maíra. Vamos ver as participações que você já tem aí. Certo. Bom dia, Padre Cândido. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Nossa primeira participação é do site Costa, do bairro Lourdes. E está se deliciando com a voz da Marlene Santos, do Grupo Valéria Barbosa. Parabéns, Padre Cândido, pelo programa e quer participar dos dois sorteios. Pois é, eu também tenho aqui a participação de Washington, que pede a diferença entre alma e espírito, mas quer por escrito. Então, oportunamente, você receberá. Mas o vídeo parece que agora voltou. Então, vamos ao vídeo. Durante uma viagem ao Brasil, em 1991, teve início o projeto Economia de Comunhão, para oferecer uma resposta ao drama da pobreza. Deveriam surgir empresas e ser administradas por pessoas competentes, com talentos, a fim de que as desenvolvam e o lucro deve ser colocado em comunhão. Cerca de 800 empresas em vários países do mundo aderem ao projeto da Economia de Comunhão e livremente repartem o lucro em três partes, destinando-as para ajudar pessoas em dificuldades econômicas, para a formação segundo uma cultura da partilha e para o desenvolvimento da empresa. A espiritualidade que brotou do carisma de Chiara atinge os âmbitos mais variados, da política à pedagogia, da arte à medicina, da ecologia à comunicação. A sua última expressão em ordem cronológica é o Instituto Universitário Sofia, recentemente constituído, verdadeiro laboratório acadêmico de formação que conjuga a pesquisa, o estudo e a experiência dentro de uma comunidade de vida e de pensamento. Aderiram à obra, suscitada por Chiara, de uma forma cada vez mais vasta, pessoas de todas as culturas, categorias sociais e estados de vida, em toda parte do mundo. O Movimento dos Focolares conta atualmente cerca de 2 milhões e meio de membros e aderentes em 182 países. Um povo que deseja reviver a vida dos primeiros cristãos. Um modelo de convivência que inspira as 35 Mariápolis permanentes que surgiram nos cinco continentes, verdadeiros esboços de sociedades renovadas pelo amor. Uma eloquente demonstração de que a fraternidade universal não é um sonho. Caminharei na Tua direção, meu Deus, com o meu sonho mais louco, levar-te o mundo nos meus braços. Pois é, nós temos aí essa experiência muito interessante da economia de comunhão. Só que a economia de comunhão funciona bem se as pessoas individualmente que assumem este trabalho também sejam renovadas pessoalmente. Isso não funciona muito bem misturado com partidos políticos, isso não funciona muito bem na medida em que os interesses e os objetivos de partidos nem sempre coadunam com os interesses e os objetivos a que se propõe uma economia verdadeiramente de comunhão. Na verdade, é necessário que haja uma conversão pessoal e institucional. E esta conversão não cabe muito bem a partidos políticos e a ideologias que não tenham a mesma comunhão de fé que o ideal de Chiara Lubbock propunha. O movimento Focolare está presente em vários lugares, está presente também em Belo Horizonte. E as Mariápolis, que aí foram faladas, são cidades de Maria, em homenagem à Nossa Senhora. Estas Mariápolis é uma comunidade de convivência, onde as pessoas vão lá para passar uma temporada, alguns permanentemente vivem lá e naturalmente aprendem uma nova maneira de perceber o mundo e de perceber a organização social. Olha, são todas as iniciativas boas, iniciativas corretas, que humanizam a grande cidade. E nós esperamos que tantas outras também possam se multiplicar, porém com boa intenção, com boa fé, sem se vincular a ideologias, principalmente ideologias que não nos ajudam, ideologias que não são propriamente humanas, ideologias que simplesmente querem o seu espaço de poder. Aí não funciona. Para nós o que funciona é o serviço, serviço ao ser humano. Voltamos daqui a pouquinho. Voltamos daqui a pouquinho. Tchau. 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 Tchau.